A juíza substituta da comarca de Alto Garças, doutora Amanda Pereira Leite Dias, quando criança, nem passava por sua cabeça se tornar magistrada. Primeiro, sonhava em ser médica. Depois, devido ao seu amor aos animais, almejou cursar medicina veterinária. Mas descobriu no magistrado sua maior vocação. Desde quando eu era criança, eu queria ser médica, porque eu venho de uma família de médicos. E a minha irmã gostaria de trilhar o caminho do direito. E essas fichas acabaram se trocando, as nossas ideias foram mudando. E depois eu quis fazer medicina veterinária. Interessante que eu prestei o vestibular, passei na UFMT aqui, inclusive. E conversando, quando eu estava falando com a psicóloga a respeito do teste vocacional, ela falou para mim, olha Amanda, faça uma coisa que te permita cuidar dos animais, mas não uma profissão que você lide diariamente com o sofrimento deles. Porque eu, sinceramente, eu não dou conta. Eu não consigo ver animais sofrendo. A causa animal me toca muito. Depois, eu mudei, a ideia da medicina foi saindo da minha cabeça. E eu decidi fazer direito. E desde o primeiro dia, eu já sabia que eu queria ser magistrada. Falei, eu serei magistrada. Sentei aqui e foi para isso. A juíza destacou ainda nomes de mulheres importantes dentro do judiciário matogrossense, que para ela é reverência. E Deus me permitiu ser agraciada com pessoas maravilhosas. Mulheres extremamente fortes que me ajudaram. Foram magistradas que me ofereceram o estágio voluntário. Então eu não recebia nada para aquilo. Mas as duas sentaram comigo e falaram, Amanda, nós te ensinaremos a ser uma boa juíza. Inclusive, elas estão na ativa ainda. A desembargadora Maria Ferreira Fago, inclusive foi magistrada aqui em Alto Garças. E a doutora Edileuza Zorgeti, que hoje ocupa a diretoria do Fórum de Cuiabá. Então foi com elas que eu pude aprender o essencial e a navegar em águas mais rasas para depois ir para as mais profundas. Então essa ideia surgiu ao longo da minha adolescência, porque, como eu disse, primeiro eu queria ser médico, depois veterinária. E graças a Deus eu escolhi o direito, porque eu sou muito feliz na magistratura. Doutora Amanda, que foi a primeira colocada no concurso da magistratura mais recente do Estado, se emociona quando falamos de família. Para ela, o apoio familiar foi responsável por fazê-la chegar onde se encontra. Eu não teria chegado aqui se não fosse a minha base familiar. Principalmente porque os valores que me sustentam, principalmente o de humildade, de tratar ao próximo com dignidade, vieram dos meus pais. Eles são os maiores espelhos que eu tenho, os meus avós maravilhosos. A minha irmã, que eu não tenho nem como dizer, meu irmão que já faleceu, infelizmente, mas que me acompanhou em toda essa etapa. Então a minha família é tudo, juntamente com Deus. A cada ano, as mulheres vêm se destacando em várias funções, principalmente em funções de poder, onde antigamente eram locais ocupados por homens. Para a juíza Amanda, o significado de mulher é determinação. É, realmente, eu, inclusive, estava conversando há alguns dias com a doutora Michele, que é a delegada, e comentando com ela, pelo menos para mim, graças a Deus, o fato de eu ser mulher nunca representou um motivo de menos força aos jurisdicionados. Alto Garças me recebeu de braços abertos e todos me respeitam demais. E é necessário, também, a gente entender que a mulher tem que impor esse respeito, porque ainda viemos de uma cultura que não nos favorece completamente. Mas a partir do momento em que começamos a tomar posse de cargos importantes, que passamos a ser autoridades na cidade, a gente passa a ser exemplo a todos os outros. Então, é importante saber que a mulher tem um espaço ainda a ser completado, mas que muito dele já foi. O tribunal mesmo, graças a Deus, tem ótimas magistradas. E estar aqui e poder mostrar a força da mulher, porque, para mim, mulher é determinação. Essa é a palavra que define mulher para mim. Então, poder mostrar isso aos jurisdicionados e eles saberem que o fato de estar uma mulher no poder, no caso do judiciário, não representa nenhuma fraqueza, e, aliás, é exatamente o oposto disso, é uma grande satisfação poder representar. Neste mês destinado às mulheres, impossível não falar de apoio, principalmente às mulheres que são vítimas de violência doméstica. A juíza Amanda Pereira Leite Dias aproveitou o mês da mulher para lembrá-las que não estão sozinhas e que todos os poderes estão todos prontos para atendê-las. O que eu gostaria de falar com as mães e as mulheres vítimas de violência doméstica. Essa é uma pauta importante que nós temos que debater, porque o índice de violência doméstica em Alto Garças está me assustando. Os casos de violência doméstica estão demais e eu observo que é necessário expor e colocar o judiciário à disposição dessas vítimas. E, infelizmente, isso acaba afetando as crianças e os adolescentes que moram nesses lares onde acontecem essas violências. Então, o recado que eu tenho às mulheres alto-garcenses, não importa a idade delas, é que o Poder Judiciário está de braços abertos para poder acolher as vítimas de violência doméstica e que elas se conscientizem durante esse mês das mulheres de que todas elas são preciosas, elas são valiosas e que nós estamos aqui, eu, enquanto Poder Judiciário, a doutora Michele, que é a delegada da Polícia Civil, Defensoria Pública, doutor Rubens, doutor José, promotor de justiça, todos nós que estamos aqui e formamos uma rede de apoio a elas. Que a cidade de Alto Garças saiba que nós estamos atentos ao que está acontecendo e que podem contar conosco. Então, vamos lá.